Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo, autora Karina Risse, capítulo 18. Para me distrair, tentei me concentrar em coisas mais simples, mantendo Ian longe dos meus pensamentos. Coisas como fazer um condicionador. Contudo, não era tão simples assim conseguir um no século XIX. Uma vez, em uma das muitas maluquices de Nina, na primeira viagem que fez para o exterior, a doida resolveu que tinha que ser para a Indonésia. Ela cismou que o condicionador caseiro que as indonésias usavam era muito melhor que aqueles caros de perfumaria. Servi de cobaia na época e o resultado até que foi satisfatório. O creme nem de longe era tão bom quanto os cosméticos que eu usava, mas comparada ao que eu estava usando naquele momento, detergente sem nada para hidratar, a gosma da Nina era melhor que nada. Madalena, você reconhece leite de coco? Eu já tinha encontrado as outras frutas. Leite de coco? Leite? Já vi que não. Sem leite de coco, hum... Mas tinha coco na imensa fruteira e a água de coco era hidratante. Pelo menos os médicos a indicavam em caso de desidratação. E se a água era capaz de hidratar por dentro, por que não por fora? Vale a pena arriscar. É... Você pode furar esse coco para mim? Não sei fazer isso. Me desculpei estendendo a fruta. Só preciso da água. Claro, disse ela desconfiada. Não sabia que a senhorita pretendia cozinhar. Madalena, não vou cozinhar. Eu nem sei como fazer isso, já te falei. A segurei a ela. Mas preciso fazer um pouco de condicionador para o cabelo. Daqui a pouco, você pode me confundir com um leão e atirar uma panela de água quente em mim. Condicionador para o cabelo? Sua testa se enrugou. Suspirei. Sim, olha como está ressecado. Preciso hidratá-lo. O ovo acaba parecendo uma vassoura velha. Enquanto ela abriu o coco, adiantei meu trabalho. Amassei meio abacate e uma banana. Misturei bem até virar uma papa grossa. Madalena me passou uma caneca com a água de coco. Sob seu olhar curioso, fui adicionando o líquido aos pouquinhos e mexendo, até que a consistência ficasse parecida com a de um condicionador de verdade. O cheiro era bom. Muito melhor que o shampoo com aroma de azeite. Pronto. Exclamei quando a meleca estava no ponto certo. Madalena me olhava de um jeito estranho. Parecia não entender o que eu faria com aquele mingau esverdeado. Quer experimentar? Ofereci. Ela ergueu o dedo timidamente, passou na papa e depois lambeu. Não, Madalena, no cabelo! Quer experimentar usar no cabelo? Ela me lançou aquele olhar de Você é doida? Revirei os olhos. Funciona assim. Você lava o cabelo com o shampoo. Depois de enxaguar, aplica uma quantidade mais ou menos assim. Peguei um punhadinho na mão. Espalha no cabelo e enxagou de novo. Vai ficar macio e desembaraçado. Ela não pareceu convencida. Eu nunca ouvi falar disso. Eu sei. É por isso que eu tive que fazer. Poxa vida! As pessoas podiam se esforçar mais pra me entender. Eu não era louca. Vou deixar um pouco pra você. Fiz o bastante pra duas. Você usa e amanhã me conta o que achou, tá? Coloquei um pouco em uma xícara. Ela ainda parecia desconfiada. Tudo bem, Madalena. Se não quiser usar, não tem problema. Mas eu realmente preciso tratar essa palha. Toquei meu cabelo ressecado. Pensei que poderia virar pó se o apertasse muito, de tão seco que estava. Vou preparar seu banho, senhorita. Disse ela, pegando o balde enorme. Obrigada, Madalena. De repente me lembrei. Sabe aquele troço que os homens usam pra se barbear? A senhorita se refere à navalha? Sua testa se enrugou. Isso! Preciso de uma. Pode me arrumar? Vou pegar uma do patrão. A desconfiança em sua voz foi mal disfarçada. Colocarei na mesa de banho. Valeu, Madalena. Você é muito bacana. Isso aí, para não ter que explicar o uso da navalha. Minhas pernas e minha virilha iam... Bem, obrigada. Graças ao meu depilador elétrico, mas minhas axilas... Nunca consegui depilá-las com ele. Os pelos precisavam ter um certo comprimento e eu não suportava deixar qualquer pelo ali. Usava lâmina de barbear todos os dias. Assim que os pelinhos começavam a aparecer, coçavam e irritavam demais a pele delicada das axilas. E, desde sábado, eu não tinha uma gilete à mão. A situação estava crítica. Eu me perdi no corredor, outra vez, e acabei em uma sala com alguns instrumentos. Lá estava o piano, que Ian havia mencionado, e uma grande harpa de madeira escura. Curiosa, passei os dedos de leve pelas cordas. O som saiu mais alto do que imaginei. Era um som agradável, ainda que não se parecesse com música. Vi muitas partituras sobre o piano, daqueles sem calda, que pareciam uma escrivaninha quando estão fechados. Pena que eu não sabia tocar. Um pouco de música me ajudaria a acalmar os nervos e a colocar os pensamentos em ordem. Voltei para o corredor e segui em frente até chegar à sala principal. Estava vazia. Elisa e Theodora não deviam ter voltado ainda. Não vi sinal algum de que Ian estivesse por perto. Partindo daquela sala, ficava mais fácil encontrar meu quarto. Já tinha feito o percurso várias vezes. A banheira já estava quase cheia quando cheguei. Esperei que os empregados terminassem de arrumar tudo e os agradeci fervorosamente. Agora eu sabia quanto custava preparar um banho. Meus braços ainda doíam um pouco. Depois de lavar os cabelos, peguei o condicionador caseiro e espalhei a gosma esverdeada por todo o comprimento dos fios, exagerando um pouco. Caprichei principalmente nas pontas ressecadas. Enrolei os cabelos empapados num coque meio solto enquanto usava a navalha afiadíssima. Com muito cuidado, deslizei a lâmina sobre o local, já ensaboado, e uma pequena linha lisa apareceu. Redobrei o cuidado nas curvas. Não queria me machucar, sobretudo porque não tinha certeza se o pronto-socorro já existia. Terminei de usar a lâmina e a coloquei de volta na mesa. Encostei-me na banheira e deixei meus pensamentos voarem enquanto esperava que o condicionador fizesse milagres em meu cabelo. Não tinha desistido ainda de resolver o mistério livro Ian Santiago Celular. Entretanto, não tive tempo de começar uma única linha de raciocínio, pois a porta de repente se escancarou, fazendo muito barulho, e Ian irrompeu no quarto como um touro bravo. O que está fazendo? Perguntou, procurando com os olhos por todo o cômodo. Quando me encontrou na banheira, parou imediatamente. O que acha que estou fazendo? Eu estou tomando banho. Cobriu os seios com as mãos. Não conseguiria pegar a toalha sobre a mesinha de banho sem me expor ainda mais. Ian me encarou por um segundo. Depois, seus olhos desceram um pouco até onde estavam minhas mãos. Sua boca se abriu e ele corou violentamente. O que você... está fazendo aqui. Inquirir furiosa e constrangida ao mesmo tempo. Tentei me afundar mais na água esbranquiçada, mas não consegui descer muito. Eu... Ele olhava para os próprios pés agora. O vermelho não havia deixado o seu rosto. A senhora Madalena disse-me que a senhorita pediu uma navalha e eu pensei... pensei que depois do que lhe fiz esta tarde, seu constrangimento o impedia de falar com clareza. Levei alguns segundos para entender sua quase explicação. Oh... Você pensou que eu tinha a intenção de me machucar só porque você me beijou? Bem... Ainda olhando para o chão... Perdoe-me, senhorita Sofia. É que já ouvi falar sobre jovens que temem ter perdido sua reputação e cometem atos impensados. Pois eu não sou desse tipo. Não sou covarde. Se bem que, naquela mesma tarde, eu agi como uma. De toda forma, eu precisava da navalha para assuntos particulares. E agora, se me der licença... Claro, senhorita, sinto muito por... Ele relanceou os olhos para meu rosto, voltou a olhar para o chão e depois para mim, como se não entendesse o que via. Ele analisava minha cabeça curiosamente. Por que seu cabelo está verde? Por puro reflexo, levantei a mão e toquei meu cabelo cheio de gosma verde. Ai, droga. Com a confusão, acabei me esquecendo do condicionador. Claro que as heroínas dos meus romances favoritos, quando eram surpreendidas por seus amores e amantes, cachos ficantes, ou o que fosse, sempre estavam naturalmente deslumbrantes e gloriosamente vestidas. E lá estava eu. ensopada, nua e com cabelo verde e gosmento. Minha mão ainda estava no cabelo quando vi ruborizar ainda mais e arregalar os olhos, baixando-os logo em seguida. Percebi que a parte do corpo que minha mão cobria segundos antes estava agora totalmente exposta. Fora! Gritei outrajada. Ainda olhando para o chão, ele se inclinou e, sem dizer uma palavra, deixou meu quarto. Meu rosto ardia de humilhação, porque sempre que algo importante acontecia, eu acabava em uma situação embaraçosa. Terminei o banho furiosa e mortificada. Não só havia beijado Ian, como depois chorado, fugido, e agora ele havia me visto nua. Realmente nua, não com as roupas que insistia que não cobriam nada. E, para piorar, com o cabelo coberto de meleca verde, poderia ficar pior. Descobri que sim, poderia ficar pior. Logo que cheguei à sala, percebi que poderia ficar muito pior.